Detox Produções, o número 1 da NET Eu sei que fui longe demais E reconheço que tudo que eu vi não se faz E droga, mulher, foi um erro E eu já descobri que o corpo consegui Vem de velho, abrança a bonita demais O corpo dela é demais Mas não sabe levar, nem sabe conseguir A Califorce, o bamba, que fazia imprimir Já nunca me guisar A Califorce, o bamba, que fazia imprimir Já nunca me guisar Você vai voltar, vai voltar, vai voltar, vou voltar, vou voltar É minha mulher do sofrimento É minha mulher do caçamento É minha mulher do alapamento Vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar É minha mulher do sofrimento É minha mulher do caçamento É minha mulher do alapamento É minha mulher do sofrimento Mulher, vou virar panina Olhar de lado, vou gostar ou não E prometo que daqui em diante Eu vou ser fiel Mas minha aceitação Julieta O que eu descobri que é mulher do mercado Sabe amar, aquela que eu escolhi Diabo não vou mentir Mas só tava a me destruir Dura só tava a me destruir Oh, estou a voltar com a chinela no pé O meu carro, o motor e gripão A minha casa ela se apoderou No serviço o patrão me chotou Mas perdi a entrada Vem só me buscar Tu aqui na cidade Meti uma camisa da estufa Te juro, não estou a aguentar Sandra me deixa Tô com satélite, eu puxo Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Na minha mulher do sofrimento Na minha mulher do caçamento Na minha mulher do alabamento Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Na minha mulher do sofrimento Na minha mulher do caçamento Na minha mulher do alabamento Ei sei Ei sei Ei sei Ei sei Ei sei Ei sei �